Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar em como você consegue ganhar dinheiro de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, utilizando a inteligência artificial. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da GevaChat. E é o seguinte, nessas últimas semanas, muito se ouviu falar de inteligência artificial, o ChatGPT, que basicamente é um sistema que vai te dar respostas quase que exatas, se não for exatas mesmo, com conhecimento muito mais profundo, com perguntas específicas e também vai te fazer coisas que você pediria, por exemplo, para um estagiário. Digamos que seja uma pessoa, um amigo muito inteligente, que sabe de tudo e tudo que você vai perguntar para ele, ele vai te responder. De uma forma, claro, objetiva e concreta. Essa é a inteligência artificial e eu vou te mostrar como você consegue utilizar ela ao seu favor para ganhar dinheiro. Então já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com um amigo seu também. Então vamos lá, esse daqui é o ChatGPT. O que é o ChatGPT? A inteligência artificial. E para você estar assistindo essa página também, é claro, aqui no Google você vai digitar ChatGPT Open Art. Feito isso, você entra aqui no primeiro link e tal, no segundo também. E aqui você vai fazer o seu login, vai entrar em ChatGPT, vai fazer o seu login. Então você vai cair nessa página aqui. E aqui é o seguinte, aqui você consegue se comunicar com a inteligência artificial, como se você estivesse conversando com um amigo mesmo, tá? Então não seja muito robótico. Entenda que a criatividade aqui é muito alta, tá? Vai ao limite da imaginação, vai além na verdade. E a primeira dica que eu posso te dar aqui é para já tentar conversar com ela e deixar ela no lugar dela como uma posição de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, preciso que você seja como um grande vendedor. E vai, vai, claro, posso ajudá-lo a conversar com o público sobre o valor de um produto de serviço. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Tá, ela está te dando algumas dicas também, mas não é isso que a gente pediu. Mas como eu falei, nem tudo aqui está perfeito. Ainda está na versão beta, mas é o suficiente para te ajudar em grandes coisas. Então eu vou parar aqui, é isso aqui. E aqui eu consigo ver os históricos na lateral esquerda. Então eu posso, inclusive, por exemplo, digamos que você tenha uma estratégia de vendas de afiliado, dropshipping, e-commerce, e você manda e-mail. Olha só que interessante. Preciso que você crie um e-mail utilizando copywriting para vender um tuto de emagrecimento e falar sobre o desconto de 15%. Então, feito isso, ele deu erro, tinha que ser, né? Só quando a gente está testando, mostrando para as pessoas, vou carregar a página, vou ver aqui no histórico, vou digitar aqui de novo, e ele vai me dar todo o e-mail aqui. Olha só que interessante. Então, como você viu, tem algumas coisas, provavelmente vai acontecer alguns erros. Isso acontece normalmente quando você deixa um longo período sem utilizar o chat GPT ali no seu navegador. Depois de uns 30 minutos, 20 minutos, você tem que recarregar a página. Então, olha só que interessante. Ele já me dá o assunto do e-mail e me dá tudo o que eu preciso, olha só. Olá, nome do destinatário. Já cansou de experimentar dietas restritivas, atividades físicas intensas, sem obter resultados desejados? Olha só o nível de conhecimento que está passando para que eu possa colocar no meu e-mail e enviar para as pessoas vendendo um produto de emagrecimento. E olha só, clique aqui e aproveite para a nossa oferta limitada de 15% de desconto agora mesmo. Lembrando que foi o que eu disse para ela, tá? Então, eu posso deixar mais detalhes possíveis também para que ela possa entender e criar esse meu e-mail de acordo com as coisas que eu solicitei. Outra coisa que ela pode fazer também, eu vou criar aqui um novo chat. Digamos que você tenha um canal do YouTube e tenha sobre um canal dark, um canal normal mesmo, e você tem sempre ideias faltando para você colocar vídeos diferentes. Então, pode ser aqui, me cite, 5 temas, 5 temas não, 5 títulos de vídeos para o YouTube sobre, deixa eu ver, sobre, sei lá, sobre plantar alface. É uma coisa muito específica que eu não faço a menor ideia de quais títulos tenhas, mas, olha lá, tá vendo? De novo, a mesma coisa, tá? Vou recarregar a página. E quando eu entrei, aqui, nós estamos temporariamente com alta demanda, provavelmente muita gente está utilizando isso daqui, afinal, nas últimas semanas foi muito falado isso aqui, então ele está sobrecarregando o sistema, então esse é o problema, tá? Então, vamos lá de novo, ó. 5 títulos de vídeos para o YouTube sobre plantar alface. Primeiro, como cultivar alface em casa, passo a passo. Alface orgânica, como ter sucesso no cultivo. Alface hidropônica, uma alternativa para pequenos espaços. Então, tudo isso daqui se torna um título para você colocar no seu canal do YouTube, ou até mesmo no seu blog em criar conteúdos. Você pode criar um artigo inteiro, simplesmente falando, olha, eu preciso que você utilize, crio, na verdade, um artigo para um blog sobre XYZ, com as palavras XYZ, e gere um texto de, sei lá, de 100 linhas, de 50 linhas, de 25 linhas, e ele vai criar para você tudo sobre isso daqui. Então, olha só que interessante. Agora, crie um script roteiro para um vídeo no YouTube. Corrigir aqui. É importante que os portugueses estejam corretos em dias. Agora, crie um script roteiro para um vídeo no YouTube sobre como cultivar alface em casa, passo a passo, que foi exatamente o que ela me deu. E eu questionando isso, olha só, introdução de 0 a 30 segundos. E ele vai me falar exatamente tudo o que eu preciso falar. Vamos esperar aqui para ver o tanto que ele vai dar. E olha só, ela montou um vídeo de 3 minutos, né, ou mais aproximadamente também, te falando exatamente tudo o que eu preciso falar, em ordem, todos os tópicos, em cada tempo, em cada ordem, falando, olha, plantio e sementes, depois sobre cuidados com as plantas, depois a colheita, e depois uma conclusão. Então, é isso, né, que você acaba, vai aprender com o tipo... Então, está tudo aqui. Mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, tudo aqui. A inteligência artificial pode te ajudar a criar esses conteúdos, a criar esses temas, te dar mais ideias, produzir esses textos, produzir absolutamente tudo com a inteligência artificial. Você pode também, inclusive, gerar legendas, questionar, por exemplo, para transcrições sobre posts no Instagram. Você que é social media, isso acaba te ajudando demais. Então, por exemplo, crie uma descrição, por exemplo, para um post no Instagram, onde fala... Deixa eu ver... A gente fala sobre espiritualidade. Vamos ver o que ela vai oferecer aqui para nós. Então, olha só, explorando a jornada espiritual, a busca por conexão e propósito, é uma jornada única e pessoal para cada um de nós, né, e tudo mais. Então, olha só que interessante. Tudo isso, uma legenda já pronta para você simplesmente colocar na sua foto ali de postagem. Olha só, ainda te dá até as hashtags colocando, inclusive, emojis. Então, isso aqui é perfeito, é perfeito. Te ajuda demais. Ah, Guilherme, mas isso aqui ainda assim não é tão exato, a versão beta. Tudo bem, mas é uma grande ideia, é uma grande opção que pode te dar para você ter mais ideias e afunilando mais, melhorando o texto manualmente, da maneira que você quiser. Então, além disso, você também pode, principalmente, fazer perguntas específicas sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, digamos que você ali trabalhe com a gestão de tráfico pago. E ali você tem uma métrica que está sempre baixa, você não consegue aumentar ela, tá? Digamos que esse seja o cenário. E você aqui pode perguntar, meu custo por clique no Facebook Ads está muito caro. Como posso melhorar e baixar esse preço? É uma coisa muito específica que você perguntando, sei lá, para sua mãe, para seu amigo, para o seu primo, né? Para qualquer pessoa, eles não iriam saber. E aqui, perguntando, ele vai te dar opções, inclusive, do que você precisa fazer para melhorar e baixar esse preço aqui, que seria o custo por clique. E, de novo, ele deu falha. Carrega a página, copia aqui a pergunta para agilizar, faço a pergunta novamente. E aqui, agora, ele está terminando. Olha só. Existem algumas estratégias que você pode utilizar para baixar o custo por clique no Facebook Ads. E ele me deu uma, duas, três, quatro, cinco soluções. E todas elas, tá? São extremamente válidas. São exatamente isso que ajuda a diminuir o custo por clique, tá? O custo por lead, seja o que for, o custo por resultado. E para que você tenha melhores sucessos, por exemplo, trabalhando ali com o Facebook Ads, com a gestão de tráfico pago. Então, você pode fazer, sim, perguntas específicas, que você não precise ir atrás dessa pergunta e entrar em vídeos no YouTube e pesquisar sobre o assunto, entrar em artigos e blogs, pesquisar no Google, sendo que perguntando aqui, em simples segundos, ele te dá todas as respostas ali. E você pode conversar, né, implementando esse tipo de pergunta, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó. Agora, separe em um modelo, tá? Em um modelo de Excel. Então, eu tô conversando com a máquina, com a inteligente oficial. Tô dizendo para que ela pegue isso daqui e coloque para mim em uma panilha. Tá, ela, tá bom. Ela falou que não consegue aqui, tá, tudo mais. Beleza, não tem nenhum problema. É, coisas mecânicas assim, ainda um pouco difícil para ela, até porque tá na versão beta. Então, eu vou parar aqui. Mas, basicamente, é isso. Você tem muitas coisas com o que pode fazer. Como você viu, ainda tem alguns bugs, principalmente na alta demanda. Isso aqui, talvez, impacte você tenha que recarregar a página. Mas, tem tudo aqui, tá? Você pode fazer muito uso disso daqui para várias coisas que podem te ajudar a facilitar o seu processo de trabalho. E se você quiser mais dicas, quiser aprender mais sobre isso aqui também, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo específico sobre isso e te ensinar a passar mais coisas sobre inteligente artificial para você. Então, é isso. Espero que eu te vejo em um próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.